Quando a pandemia de coronavírus estava ainda no início, nós pensávamos que não havia necessidade de uso de máscara. Porém, com o passar dos meses, vimos que nos países em que as pessoas utilizavam a máscara quando saíam, a curva de infecção pelo coronavírus começou a diminuir. Então, vários governos começaram a sugerir que a população utilizasse máscaras em locais fechados e em alguns países, inclusive em locais públicos. E é isso que eu tenho feito, vou sair e coloco a máscara. E você sabe o quanto que é desconfortável, é quente, algumas pessoas têm dificuldade realmente de respirar com a máscara, os batimentos cardíacos podem acelerar um pouco, mas está tudo bem. Por ali entra oxigênio suficiente para você e dificilmente você vai se intoxicar por gás carbônico que você está expirando. Para se acostumar, você pode ir aumentando a frequência de uso, ir aumentando a frequência do uso gradativamente. E existem as pessoas que vão utilizar, claro, o dia inteiro. Então, os profissionais que trabalham no hospital vão ficar o dia inteiro de máscara. E esse sim, ao final do dia, se forem medir, podem ver que a saturação de oxigênio no sangue pode estar um pouquinho menor. A saturação de oxigênio é a medida da quantidade de hemoglobina que está ligada com oxigênio no sangue. Para adultos, a escala normal de saturação de oxigênio vai de 95 a 100, e um valor mais baixo do que 90% é considerado uma baixa saturação de oxigênio. Um estudo antigo de 2008 mostrou, por exemplo, que os cirurgiões que começavam uma operação com saturação perto de 98% ao final da cirurgia poderiam estar, sim, com essa saturação de oxigênio próximo de 95, a frequência cardíaca é um pouco mais alta. Mas é muito rara a saturação de oxigênio cair abaixo de 90. Mas se ao usar a máscara você sente náusea ou enjoo, ou se você está se exercitando de máscara e tem sensação de que vai vomitar ou de que os bastimentos cardíacos estão muito acelerados, aí você pode dar uma pausa, voltar para casa e tirar a máscara. Por que isso acontece? Por que esse aumento da frequência cardíaca acontece? Justamente porque quando você tem pouco oxigênio e mais gás carbônico, o organismo vai se adaptar e o coração vai bater mais rápido para levar mais oxigênio, que está faltando, na verdade, que está em menor concentração para as células. O gás carbônico acidifica o pH. É claro que isso é momentâneo, mas se ocorresse o tempo todo, como em algumas doenças, aí a pessoa teria um risco aumentado de acidose, de perda de massa óssea. Esse aumento também do gás carbônico pode ocorrer por conta de estresse e ansiedade. Então, não é a máscara em si, mas o fato de você estar desconfortável com a máscara, de você não ser acostumado, pode fazer com que você fique mais ansioso, respire mais rápido e produza mais gás carbônico. Então, é interessante que você vá acostumando-se gradativamente, aumentando o tempo que você passa com a máscara de um dia para o outro. Em relação à dieta, existem estratégias para tornar o seu sangue menos ácido. Então, enquanto alimentos muito salgados, cerveja, alimentos com muito açúcar, queijos, sorvete, carnes, farinha processada, alimentos fritos, acidificam ainda mais o sangue, e aí você vai precisar diminuir isso na sua dieta, semente de abóbora, lentilha, brócolis, as algas marinhas, cebola, rabanete, batata doce, lima, limão, caqui, melão, tangerina, abacaxi, esses deixam o sangue mais alcalino. Então, seria interessante passar de uma dieta mais acidificante por uma dieta mais alcalinizante. Além disso, você pode incluir na sua dieta nutrientes que favorecem a vasodilatação, que fazem com que o sangue circule de forma mais fácil no seu corpo. Então, por exemplo, a beterraba contém nitrato, que vai contribuir para esse efeito vasodilatador. Esse nitrato vai ser transformado no corpo em óxido nítrico, que vai facilitar a respiração mitocondrial, vai diminuir a fadiga, no esporte vai aumentar a eficiência e o desempenho do atleta. Existem vários estudos que utilizam a beterraba ou o suco de beterraba como fonte de nitrato inorgânico, mas outros alimentos como espinafre, rúcula, cenoura, aipo, vegetais de folhas verdes escuras em geral também possuem nitrato. O ômega 3 presente nas sementes, nos peixes de água fria e profunda também tem esse efeito vasodilatador, assim como o magnésio, que está presente na castanha do Pará, na semente de gergelim, na semente de linhaça, na castanha de caju, nas amêndoas, no amendoim, na aveia, no espinafre e na banana. Em relação aos macronutrientes, é interessante reduzir carboidrato na dieta, porque o carboidrato pode aumentar o quociente respiratório, pode aumentar a produção de CO2, enquanto a gordura gera uma redução do gás carbônico durante a sua metabolização. Então, é interessante diminuir farinha, as massas, o açúcar, até porque o consumo exagerado desse tipo de alimento pode aumentar os triglicerídeos e aumenta também a viscosidade sanguínea. Todo mundo, fiquem dentro da casa. Esse coronavírus ainda está aqui, para todo mundo, mas esse coronavírus tem que acabar logo, para todo mundo se abraçar, beijar, mas ainda temos que ficar dentro de casa. Não abra a porta e fica dentro de casa. Eu sei que é ruim, mas quando esse coronavírus passar, ainda temos que ficar de máscara, porque o coronavírus está atrapalhando a cidade. Essas, então, são as minhas dicas e da linda Luísa. Quanto mais nós seguirmos as orientações da Organização Mundial de Saúde, mais rápido a gente vai sair dessa. Então, continue utilizando a máscara e cuidando-se bem. Legenda Adriana Zanotto